Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar um pouquinho É um vlog da tarde E hoje eu vou ter uma professora de música Que música não, pai, de dança De dança Que eu vou fazer um clip Vai lançar um clip, Zara? Aham Nossa, e já tem a música, já? Já! Então pessoal, deixa o like nesse vídeo Inscreva-se no canal e deixa o like nesse vídeo Tu já falou deixa o like, Zara Então vamos lá! Enquanto a professora não chega Tu quer mostrar pros cachorrinhos? Gostou! Cadê os cachorrinhos? Isso aqui é a Nárcia, né? Todo mundo já conhece E quem é isso? É o Luquinhos, porque ele tá doentinho, gente Ele tá do dói? Pega ele aí pra mostrar o Luquinho Quer dizer, o nome escolhido foi Luqu, né, Zara? Ai, ai, ai Ela é fofinha, gente? Olha, eu acho que a professora chegou Vamos lá ver a professora Gente, essa aqui é a minha professora Sheila Oi pessoal, tudo bem? Professora de dança Professora de dança E ela vai, ela vai, eu vou ensaiar a minha música do meu clipe E ela vai arrasar, gente, vocês vão ver E ela vai aprender a dança? Vai lá, fica olhando pra ver se tu aprende Tá certo? Vamos fazer essa parte? Ó, cruzou Apontou Repete de novo Cruzou Apontou Agora vamos puxar uma vez Uma vez Explodiu Isso Quando explodir, vamos fazer uma unha assim, ó Pum É só unha assim Isso Show de bola Eu acho que Arrasou Vamos repetir de novo Da parte que eu vou te ensinar E Agora vou te ensinar Agora vou te ensinar Puxou Um E escolheu Um Agora vou te ensinar Agora vou te ensinar Pessoal, eu tô aparecendo aqui Elas estão ensaiando ali E no final desse vídeo A senhora vai explicar tudinho sobre o clipe Pra vocês já ficarem ligadinhos aí, tá certo? E vou mostrar o ensaio de Sara Mas eu não vou poder mostrar a música Tá bom, pessoal? Então já vai pegando a dancinha aí Pra quando lançar o clipe Vocês já souberem a dancinha Porque eu já aprendi Olha só É bem facinho Bem legal Tchau 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 Pessoal, já acabou meu ensaio E eu adorei a minha dancinha Foi muito legal Não foi, pai? Foi, pessoal E a gente já vai gravar o clipe Depois de amanhã, né? Vai ficar muito legal esse clipe, pessoal Fique de olho Agora vamos falar Um pouco Vamos contar alguma coisa Sobre a música pro pessoal Pro pessoal já ficar Atento Gente, a gente falou um pouquinho No game Sobre a música da Fala de Araújo Qual vai ser o nome da música? Só pra pessoa saber Iroio A dança do yo-yo A dança do yo-yo Lembra? Não sei o que vocês lembram Que a gente disse Num vídeo nosso Do game Que a gente ia lançar um clipe Oi, pessoal E agora, Sara? Tu tá indo pra onde? Para dentista Pessoal Eu vou precisar Fazer Ativar Ativar meu den Meu aparelho Para 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 Né? Para Separar isso aqui Aí, pessoal Não dói, tá bom? Pelos primeiros dias Aí, pessoal Um ferrinho Vai ativar E vai abrir mais O céu da boca É, gente Ela tem que ir todo mês Pra dentista Né, Sara? Aham E depois A gente vai com o sorvetinho E vai pra casa Né, Sara? Uhum Então vamos lá ver um pouquinho Vamos lá Vamos Pessoal, a Sara foi pra dentista E depois do ensaio Vocês viram aí Né, que ela foi dentista Sara tá agora Tomando um sorvetinho Né, Sara? Uhum Sovetinho Sovetinho na casquinha É de que, pai? Pessoal, esse sorvete é de ninho Com Nutella Eu adoro Muito bom Pessoal, a gente acabou de sair da sorveteria Ah E agora, Sara Vocês gostaram desse vídeo de hoje De vlog? É, hoje Sara É, hoje Sara ensaiou A dança dela Pra o clipe Sara foi pra dentista Foi pra sorveteria E agora tá indo pra casa Fazer o quê? Aula de reforço Que dia, hein, Sara? Uhum Pessoal Pessoal, se você quiser que eu faça mais desses vídeos de vlog Comente aí nos comentários E... Dê o like Dê o like Dê o like E se inscreve no canal Se inscreve Se inscreve Tchau 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 Tchau, tchau.